Música Provedor, Provedoria e Direitos Humanos na Justiça, Virgilio da Silva Guterres, ATT, Ministério Público, Submeteona, Processo Caso José Bernardo, Batribunal, Maibê, Toagora Tribunal, Sidaucmarca, Julgamento. Também, PDAZ, Rússima Tribunal, ato acelera a lais caso José Bernardo, non é Família Belejeta e Justiça. Também, durante, a família preocupa o processo nebetuagora, Sidaucmarca, Julgamento. Pessoalmente, eu compreendo, também, a família matibia na minha mãe, maitou e renei, atou na minha preocupação. E, denemos, belas aí referência, baita, atou, atou, atou e tine esperança, va, tribunal, expectativa, tribunal, julio, va, ser a responsável, en vato, considera, né, que, tá, é mágim, va, decisão, nebe, que, justo, ne, ne, importante, ne, demos, tamba, qualquer decisão, nebe, que, tribunal, então, pelo menos, família continua, e há direito, atou, belas aí, justiça, li, usi, decisão, tribunal, né, então, processo, atou, halulalais, julgamento, ne, most, parte, usi, e tine esforço, atou, ha, conu, vítima, na minha família, nem, 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 exigência, nem, nem, direito, cidadão, nem, atou, é, tá, decisão, nebe, que, justo, tamba, nem, aquele, ne, belas aí, mostro, referência, va, tribunal, atou, halulalais, julgamento.